Bom dia a todos. Ainda inicia a nossa segunda reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2014. Temos coro de quatro diretores, portanto, a ata de deliberar e temos a ata da primeira reunião ordinária para aprovação em dado dos diretores, se há alguma observação, não tendo, consideramos aprovada a ata da primeira reunião pública ordinária. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência e vamos deliberar os itens da pauta. Então, inicialmente, informo que os itens 5, 6, 11, 12 e 19 foram retirados de pauta. Informo a nova ordem, que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 4 e, na sequência, os itens 10, 13, 14, 23 e 24. De forma que passa a chamar o item de número 1, o processo 48.500, 71, 13, 2013 e 54. Anuência a transferência do controle societário indireto das concessionárias do Grupo Rede Energia, detido por Jorge Queiroz de Moraes Júnior, em favor da Energiza S.A. Diretor-relator, doutor José Jurosa. Em 4 de dezembro de 2013, a Energiza protocolou na ANEL o pedido de anuência prévia para assumir o controle societário indireto das concessionárias de distribuição para a geração integrantes do Grupo Rede, a saber, Centrais Elétricas Mato Grossense, CEMAT, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em 126 municípios do estado de Mato Grosso, Energética do Mato Grosso do Sul, ENERSUL, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em 72 municípios do estado do Mato Grosso do Sul, Companhia de Energia Elétrica do estado de Tocantins, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em 139 municípios do estado de Tocantins, Companhia de Força e Luz do Oeste, que regula a exploração do serviço público de distribuição no município de Guarapuá, no estado do Paraná, Caioá, Distribuidora de Energia S.A., que regula a exploração do serviço público de distribuição em 24 municípios do estado de São Paulo, Companhia Nacional de Energia, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia em 16 municípios do estado de São Paulo, Empresas de Distribuição de Energia do Vale do Paranapanema, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em 27 municípios do estado de São Paulo, Empresas Elétricas Bragantina, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica em 10 municípios do estado de Minas Gerais e 5 municípios do estado de São Paulo, e Tangará Energia, que compõe o consórcio Guaporé, titular do contrato de uso do bem público número 15-2000, que regula a exploração do potencial de energia hidráulica localizada no rio Guaporé, no estado de Mato Grosso, por meio da central geradora denominada usina hidrelétrica Guaporé, com 3 unidades gerador de 120 e 120 mega de potência instalada. Em síntese, a operação consiste na aquisição por parte da Energiza pelo valor de R$ 1,00 das ações atualmente detidas por Jorge Queiroz de Moraes Júnior, a saber, R$ 91.855.080 ações ordinárias representativas a 44,02% das ações ordinárias de emissão da DENERG, desenvolvimento energético S.A., e R$ 3.631.373 ações preferenciais representativas a 1,36% das ações preferenciais de emissão da DENERG, 217.733 ações ordinárias representativas de 98,10% das ações ordinárias de emissão da JQMJ participações e 170.403 ações preferenciais representativas de 83,12% das ações preferenciais da emissão da JQMJ, 268.237 ações ordinárias representativas de 66,68% das ações ordinárias de emissão da BBPM participações e 10.244 ações preferenciais representativas de 47,14% das ações preferenciais de emissão da BBPM, 3 ações ordinárias e 5 ações preferenciais classe A de emissão da Vale do Paranapanema, 107.979 ações ordinárias representativas de 0,04% das ações ordinárias da Rede Energia e 7,65% ações preferenciais de emissão da Rede Energia. Ao todos as ações representam uma participação de 97,7% do capital votante e 80% do capital social da Rede Energia. Como é sabida, as concessionárias de distribuição do Grupo Rede encontram-se sob intervenção da ANEL e por meio da resolução autorizativa 4463 de dezembro de 2013, a agência aprovou os planos apresentados pelo Grupo Rede e detalhados e atualizados pelo Grupo Energiza para recuperação e correção das falhas e transmissões que ensejaram a intervenção, condicionados à transferência do controle societário ao Grupo Energiza. A SSFF analisou o assunto e não vislumbrou o óbvio-se para aprovação da operação pleiteada conforme consta da nota técnica nº 20 de 14 de 16 de janeiro de 14. É o voto. Procuradoria. Trata-se aqui do processo de transferência do controle acionário das empresas de distribuição que estão hoje sobre intervenção. Essa intervenção foi feita pela ANEL com base na Lei 12.767 nesse grupo de 8 distribuidoras. O processo aqui, após uma longa instrução interna na ANEL analisando a proposta feita pelo Grupo Energiza, matéria que também foi precedida no âmbito judicial de um exame por parte dos credores da holding, que estava sob recuperação judicial da proposta e ali aprovada pelos credores em assembleia, chega aqui então a ANEL, após toda essa análise e instrução pela SSFF, para o exame da transferência do controle societário. O fundamento jurídico está no artigo 27 o parágrafo único da Lei 8987, combinado também com o artigo 4º, inciso 11, do decreto 2335, que atribui essa competência para a ANEL. A minuta de resolução foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e entende, portanto, a Procuradoria que o tema está em condição de ser deliberado pelo Diretoria. O atual diagrama do Grupo Rede é o seguinte, é o diagrama da pré-operação, então é esse que está apresentado aí. Após a aquisição das participações, o atual Grupo Rede passará a ser controlado pela Energiza, configurando o seguinte diagrama societário. Da mesma forma, está apresentado aí, não vou detalhá-lo. A Energiza é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na cidade de Cataguases, Minas Gerais, e tem como finalidade principal participar de empresas que atuam no setor elétrico. Seu capital social é de pouco mais de R$ 1 bilhão, dividido em R$ 592.714.397 ações ordinárias, e R$ 650.976.492 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. A Energiza S.A. possui estrutura horizontal, tendo como controladora a empresa Gipar S.A., como demonstrada de forma sintética no diagrama abaixo. Aí tem esse novo outro diagrama, onde que mostra como é que a Energiza está disposta. Conforme salientou a SFF, a motivação da análise das transferências e controle, em conformidade com o artigo 17 da Resolução Normativa 484, visa assegurar o seguinte requisito. Primeiro, que o pretenso controlador detém idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal. Compromete-se a cumprir os termos da delegação conforme o contrato em vigor. E detém regularidade setorial em sendo agente setorial. Que a transferência de controle societário tenha como consequência a manutenção adequada da capacidade técnica da delegatária, bem como sua melhoria quando necessária. Que o agente setorial detém regularidade setorial. E que a operação pretendida não tenha como consequência prejuízo de qualquer natureza da delegação. De acordo com a análise da SFF, a Energiza entendeu os requisitos jurídicos e técnicos econômicos e financeiros e de regularidade fiscal constante na referida resolução. No que tange a regularidade setorial, algumas distribuidoras estão inadimplentes com o encargo setorial. No entanto, conforme observou a SFF, o assunto deve ser equacionado conforme previsto no plano de recuperação aprovado pela ANEL. Alguma distribuidora, no caso, do Grupo Rede ainda, tá? Dentre os comentários constantes da nota técnica da SFF, merece destaque aqueles relacionados à análise efetuada pela Standard Poor's Ratings e FIT Ratings a saber. A Standard Poor's reafirmou em 18 de setembro os Ratings BB na escala global e BRAA- na escala nacional Brasil atribuídos à Energiza e às subsidiárias Energiza Paraíba e Energiza Sergipe. A agência alterou, no entanto, as perspectivas desse rating de estável para negativo em função da potencial aquisição do Grupo Rede. Ainda de acordo com a agência, a Energiza tem fontes adequadas de liquidez para cobrir suas necessidades no curto prazo, mesmo que haja um declínio inesperado no EBITDA. Em comunicado 10 de dezembro de 2013, a FIT Ratings opinou da mesma forma como avaliado pela Standard, ressaltando os aspectos positivos do Grupo, porém com um ponto de atenção relativo à potencial aquisição do Grupo Rede, mediante aumento de endividamento. De acordo com as informações apresentadas pela investidora, a expectativa da Energiza consolidada com o Grupo Rede, após o aumento de capital de R$ 500 milhões, programado para o ano de 2014, resultará numa empresa com nível perfeitamente suportável em situações de aquisição de empresas que passam por processos de superação de dificuldades. A estruturação financeira da aquisição da RCA, por meio de um empréstimo ponte junto ao Itaú-BBA, CIT e BTG Pactual, no montante de mais ou menos R$ 1,5 bilhão, o que será pago em dois anos, ao compromisso de capitalização dos sócios atuais de R$ 500 milhões em 12 meses, que será utilizado para pré-pagar parte desse empréstimo ponte. Assim, as dívidas reestruturadas para perfil compatível com a infraestrutura de energia elétrica e linhas de crédito já obtidas para financiar o investimento, deverão facilitar a implementação das melhorias acordadas no âmbito judicial e com o regulador. Considerando, portanto, o atendimento aos requisitos da Resolução Normativa 4 de 2012, e a recomendação favorável da SFF contínua na nota técnica nº 20, a SFF de 16 de 14, entendo que a ANEL deve anuir com a mencionada transferência do controle associatário. Do exposto e considerando do que consta no processo, seguir voto pela missão de resolução autorizativa, com o objetivo de anuir a transferência de controle associatário em direto das concessionárias de distribuição CEMAT, ENERSUL, CELTINS, CFLO, CAIOA, CNEE, EDVP, EEB, bem como da concessionária de uso bem público para geração Tangará Energia, detido por Jorge Queiroz de Moraes Júnior para a Energiza SA, por meio da compra das ações de emissão das holding de energia e desenvolvimento energético, JMQJ, BBPM Participações e Empresa de Electricidade Vale do Parapanema. 2. Estabelecer que a operação de transferência de controle deverá ser implementada até o dia 15 de abril de 2014. Estabelecer o prazo de até 30 dias a contar da data da efetivação da transferência de controle societário para a Energiza SA, enviar os documentos comprobatórios da formalização da operação. 3. Estabelecer expressa vedação para passar de recurso via mútuo das distribuidoras para qualquer holding, protegendo assim o serviço público de eventuais percalços financeiros. 5. Autorizar as necessárias operações de mútuo no exercício de 14, tendo como mutuárias concessionárias de distribuição diante do compromisso dos financiadores para aportar recursos na holding a serem repassadas às distribuidoras nas mesmas condições originais pactuadas. 6. Aprovar as minutos dos termos de aditivo do contrato de concessão para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, abaixo relacionado, formalizando a transferência de controle, os quais deverão ser assinados na forma estabelecida no artigo 29 da resolução 484 de 12. São esses todos os termos aditivos. Reiterar que, nos termos do artigo 4 da resolução autoritativa 4463 de 13, a efetiva transferência do controle societário encerra as intervenções administrativas. Estabelecer que os interventores nomeados pelas resoluções 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653 e 3654, a todas de agosto de 12, terão 60 dias após a transferência do controle para concluir e publicar o balanço de 13, bem como para apresentar anel ao relatório de prestação de contos relativo ao período da intervenção. 9. Conferir poderes ao interventor para requisitar informações e o apoio necessário ao cumprimento dos seus deveres. 10. Estabelecer que as concessionárias de distribuição deverão disponibilizar em 48 horas toda e qualquer informação requerida pelo interventores, bem como disponibilizar os recursos necessários, inclusive recursos humanos, para o exercício de seus deveres de fechamento e publicação do balanço de 2013 e de prestação de contos sobre a pena do enquadramento do artigo 7º, inciso 16 da resolução 63 e, por fim, autorizar os interventores a demitir os diretores e assessores nomeados durante a intervenção. É o voto. Em discussão. Juroso, aqui só duas observações. Eu, o item 7 aqui da decisão, eu entendo que, de fato, a efetiva transição de controle encerra a intervenção administrativa, mas deverá haver uma decisão da ANEL homologando essa final da intervenção. Quando efetivamente ocorrer a transferência do controle, que a documentação foi encaminhada à ANEL a testar isso, eu acho que essa efetiva suspensão da intervenção dependerá de um ato homologatório da ANEL. Não é essa a ideia? Não. A ideia era, justamente, com essa resolução, já deixar pré-definido já, tanto quando que vai ser o fim da intervenção e quando tiver a definitiva assunção, já está decretado o fim da intervenção. Agora, se acharem importante que a gente faça uma reunião específica só para isso, não tem problema nenhum. A gente pode colocar, a partir do momento que eles assumirem, nós colocamos na pauta da reunião seguinte, decretando o fim da intervenção. E o limite seria 15 de abril de 2014. 15 de abril para a transferência do controle e a corrente. Para a assunção, para a assunção deles a... Mas com a assunção, fin da intervenção. Finda, mas o que eu estou aqui sugerindo é que haja, na linha que o Jurosa comentou, um ato homologando essa... Porque nós vamos ter que analisar a documentação que, de fato, caracteriza a transferência do controle, porque ele tem que mandar ter um prazo de até 30 dias, como está sugerindo. E aí, nessa mesma oportunidade, nós homologamos o fim da intervenção, que vai ocorrer quando, efetivamente, ocorrer a transferência do controle. A minha sugestão é que haja essa decisão homologando o final da intervenção. Haja um ato. Tá, mas aí, eu estou entendendo do jeito que você colocou aí, não vai ser 15 de abril, vai ser 15 de maio, porque se tem 30 dias, aí... Não. Veja bem, aí eu acho que é uma questão que talvez esse cronograma tenha que ser melhor ajustado. Porque ele vai transferir e tem até 15 de abril. Poderá fazer antes, não é isso? Sim, claro. Mas o limite é 30 de abril. Bem, aqui está dito que ele tem até 30 dias para comprovar que, efetivamente, observou todas as regras e efetivou a transferência do controle. Bem, eu acho até que talvez não precisa aguardar isso. Eu acho que não precisa aguardar. Primeiro, não precisa de 30 dias. É um prazo até. Ele pode fazer ato contínuo. Mas precisa, realmente, como toda a transferência do controle, a anel verificar se foi efetivada, foi executada nos termos que foi anuído. Isso tem que fazer, mas pode, eu até acho que isso pode correr em paralelo. A minha preocupação é que o ato de suspensão da intervenção, que envolve uma certa operacionalização, que haja um ato próprio, homologando o final da intervenção. Não precisa ser, necessariamente, 30 dias depois da transferência do controle. Isso pode correr em paralelo. Ok. Não. Entendeu? Inicialmente, nós ficamos também com essa dúvida, se a gente faria dois atos ou um só. Tinha-se optado por fazer num só, mas eu acho perfeito a gente fazer uma outra sessão apenas para decretar realmente o fim. Agora, é importante observar o seguinte, a partir do dia 15, que é a data que a gente entende que isso tem que ter a assunção, eu acho que aí sim nós temos que fazer, porque senão o interventor vai ficar lá. Eu acho que o fim para o interventor, no caso, para o caso da ANEL, é dia 15 de abril. É isso que eu estou entendendo, Jorosa. Esse segundo ato, homologando o fim da intervenção, já tem um limite temporal que pode acontecer até 15 de abril. É isso, né? É isso que eu estou entendendo também. Até porque o final da intervenção, a própria resolução de intervenção, tem lá um conjunto de obrigações, e o fim da intervenção também encerra um conjunto de coisas. Eu acho que ela tem que ser melhor disciplinada num ato próprio. É isso que eu estou falando. Não tem problema. Bem, o outro ponto que eu estou aqui com dúvida é o seguinte, o item 8, que você sugere aqui que os interventores têm até 60 dias após a transferência do controle para concluir e publicar o balanço de 2013. Eles não podem ter esse prazo. Tem empresas, inclusive, que são empresas de capital aberto, que têm prazo já legal. A Lei nº 6.404 estabelece um prazo. O que eles têm esse prazo, entendo eu correto, é para prestar conta da intervenção. Aí é um pouco diferente. Mas as demonstrações contadas de 2013, eles têm que cumprir os prazos legais. Na verdade, eles já estão cumprindo o prazo. Isso foi colocado os 60 dias, mas, de uma forma geral, eu entendo o seguinte, posso até alterar aqui a questão do publicar o balanço. O balanço já está em, segundo eles, já está em fase, principalmente as que têm capital aberto, que é o caso da Semat e da Inersul, elas têm um prazo menor para fazer isso, né, Romeu? Então, eles estão cumprindo já essa questão. Posso alterar aqui, não tem problema nenhum, acho que até a, como está escrito, para dar essa conformidade aí. É, eu entendo que poderia suprimir, porque aqui o que está dito lá é, teria então 60 dias... Suprimir a questão da publicar o balanço. Sim, o relatório de prestação, sim, os 60 dias. É, esse que sim. É para prestar contas anel. Então, na verdade, eles têm os 60 dias para prestar, para essa prestação de contas anel. Relativo ao período, tá. Eu faço essa alteração. Inclusive, isso daí está na resolução, a gente altera também. Eu vi. Não tem problema nenhum. Acho que era isso, ok? Então, vamos, para ficar claro, vamos introduzir essas duas pequenas alterações. Uma, né, tem uma previsão expressa de que haverá uma resolução homologada no final da concessão, né, no limite que aqui foi colocado. Tá. E outro que só esse prazo de 60 dias é para prestar conta, né, relativo ao período de intervenção, né, e não às demonstrações, porque as demonstrações seguem os prazos e o rito normal, né. Isso. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Concordo com as observações que foram feitas pelo Dr. Romil Rufino. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por anuir a transferência do controle societário indireto das concessionárias e distribuição aí relacionada, ou seja, todas as distribuidoras, mais essa geradora mencionada do chamado Grupo Rede, estabelecer que a operação de transferência de controle deverá ser implementada até 15 de abril de 2014, estabelecer o prazo de até 30 dias a contada da efetiva ação da transferência do controle societário para a Energiza enviar os documentos comprobatórios da formalização da operação, estabelecer expressa vedação para passagem de recurso via mútuo das distribuidoras para as hold, protegendo assim o serviço público e eventuais percalços financeiros, autorizar as necessárias operações de mútuo no exercício de 2014, tendo como mutuárias as concessionárias e distribuição diante do compromisso dos financiadores para aportar recursos na hold a serem repassadas as distribuidoras nas mesmas condições originais pactuadas. Aprovar as minutas dos termos aditivos aos contratos de concessão para refletir essa transferência de controle. Reiterar que nos termos do artigo 4º da resolução autorizativa 4.463 de 2013, a efetiva transferência do controle societário encerra a intervenção administrativa que será objeto de ato específico homologando o final dessa intervenção. Estabelecer que há interventores nomeados pelas resoluções autorizativas relacionadas terão 60 dias após a transferência do controle para apresentar a ANEL relatório de prestação de contas relativo ao período da intervenção. Conferir poderes aos interventores para requisitar informações e o apoio necessário ao cumprimento dos seus deveres essa prestação de contas. Estabelecer que a concessionária distribuição deverão disponibilizar em 48 horas toda e qualquer informações requeridas pelos interventores bem como disponibilizar o recurso necessário inclusive recurso humano para exercício de seus deveres de fechamento e publicação do balanço 2013 de prestação de contas sob pena de enquadramento do disposto na resolução 63. Você achou um pouco exagerado essas 48 horas doutor jurosa porque eu acho que quer que ele apresente as informações no prazo requerido qualquer coisa assim você não acha não colocar assim na resolução 48 eu não vejo grande talvez a gente atenua um pouco na resolução até porque eu não vejo que deve ser em grandes informações também tão complicadas também ninguém vai dificultar não é isso que se espera por último autorizar o interventor a demitir os diretores e assessores nomeados durante a intervenção próximo item o interventor